A gente vai morrer não, vem geral com a mão pro alto, vai geral com a mão pro alto Ei, 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 que ele tem que sair, oi Na primeira rima eu vou acabar com a sua moral Porque você é uma greve esquisito igual o atahel do fundo carnival Você é fraco com a história muito intelectual E ainda vem pra cultural e não é só baiana de tal Mas isso não é legal, deixa só eu te explicar Se alguém com a baiana de copa-roba e o Dinho vai roubar Mas tá fraco, é outra parada que eu chego de improviso Você é fraco com a terceiro ataque, não é precisão A dupla é teu desejo, sua cara é branquera e triangular Parece que é uma pizza de quatro queijos E no meu jogo você vai perder Você sabe o que isso é custar em mim, não é tudo aqui pra entreter Vem, meu mano, você é o doido Você é a carne mais fraca que tá vendida lá no açougue Não tem o que te atacar, você é fraco e não ganha nada E quando você vai pegar a maica, eu vou achar que isso vai dar uma piada Você não vai falar nada, deixa eu te explicar Aí, meu mano, sabe que você não vai aguentar Tropeão, mas acabou Se é muito próprio, se a rima é só falou Falei pro meu, pra quem te falou Verdade tá na casa Falou de a baiana de pau, a rima é a oriunda Então sai de perto de mim, porque você tem cara de bunda Aí, oi na moral, vê se pega a visão Por isso eu vou fazendo a rima que isso é construção Oi na moral, a rima é rara, se tu tem cara de bunda, eu tô com a baiana de pau, eu enfia na tua cara Aí, então pega essa visão menor Você tá ligado, eu raciocino que eu chego aqui sem dó Oi na moral, eu não me engano Você quer chegar agora, meu irmão, mas eu já sou atleta do ano Sabe por quê? Eu não fico murcho E eu te ganho de drible, não fique de roubar o de gaúcho Aí, eu quero te tratar de zoado Por isso eu vou fazendo um verso no improvisado Meu mano, aqui na improvisada Falou de pizza, eu vou te explicar uma parada aqui na elevada Olha só, como é que cristalha é meu vício É porque a rima que eu faço não é só pra você É rodízio, entende? Pode vir você e quem quiser Que eu mato e aposto que não vai ficar um de pé Aí, entende meu mano e eu vou na fé E agora essa parada eu te explico o que foi mané Falou de carne, do açougue, tranquilão E hoje eu vou te rasgar igualzinho eu rasgo papelão Aí, então pega essa visão menor Você tá ligado, eu vou chegando agora Rimando aqui sem dó Falou da açougue, meu mano, você é uma bata Mas hoje aqui na roda eu sei que você que é a carne fraca Aí, entrega esse bagulho, mano Tudo aqui rimando agora, apesar do olhar insano Você é fraco, mano, no detalhe A sua carne é fraca, a sua mente é fraca É fraca o seu freestyle E sempre vai ser inadiana Filiz eu vou descendo e eu tocando essa língua Descendo pela garganta Sendo assim, a gente rima aqui na disciplina Não, mano, eu nem preciso pra ficar tonto ainda Preciso nem beber, preciso nem fumar bota Vou te explicando, tá ligado e que o bagulho é muito doido Já falei que eu sou dentro do olho, olha só Vou te explicar outra parada que eu chego aqui sem dó Sabe por que? Eu não sou anônimo Hoje eu te dou um chapão de rima, fique roubando o fenômeno Aí, então pega essa visão É isso aí mesmo E o leito do meu pai Eeeeee Quarenta e cinco segundos Ei, 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 ei Aê Você falou de papelão, tu é babaca Papelão que você tá passando Apanhando com o novato da própria casa É isso que é Você é rindo a criativa Minha nossa é muito fraca e você não honra a sua camisa Aí menor disso é moleque Robaldinho, gaúcho ou caralho Eu sou Cristiano Robaldo, CR7 Tá bom correr, que eu sou bem mais além Você não falou porra nenhuma, meu mano, não é ninguém aí Mas que você não é vida louca Você fala que eu tenho cara de bunda, mas é você que tá cagando pela boca Não falo nem nada, é porra dos dois rounds Você é muito fraco, mano, aqui você é uma fraude Falou de atleta do ano, mas você fica pangonda Na moral, você é esquisito, você nem é um ser humano Aí menor aqui, você tá marcando bobeira É atleta do ano, hoje você fica Tô ganhando a poeira, tá ligado É tudo improvisado Você é atleta do acordeiro, o avô da caminhada é do outro lado Aqui não é o seu lugar Então na moral, pra bater de pente você ainda tem que melhorar Batalha seguindo na segunda fase Resultado na mão de vocês Barulho para quem gostou mais da rima do MC Robaldo Barulho é MC Doug Barulho e mão pro alto para MC Doug Barulho e mão pro alto é MC Robaldo MC Doug classificado para a próxima fase É MC Robaldo Música